Confusão, treta na Câmara de Vereadores, é isso mesmo, as imagens são exclusivas, essas aí ó, bate-boca, agentes de endemias, vereadores por ali, uma confusão enorme, eles protestaram agora à tarde contra a retirada de pauta por 10 sessões do projeto que estabelece a jornada semanal e o piso salarial para esses servidores. O que ia acontecer? Ia aumentar um pouco a jornada e aumentar o salário e por isso que eles ficaram na bronca, não é, Rudolf? Porque eles teriam esse aumento, quem sabe o mais rápido possível e agora isso foi retirada de discussão por um período, conta os detalhes para a gente. Exatamente, Buganza, essa seria a segunda discussão desse projeto que aumentaria o salário desses servidores. Eles recebem o salário, o piso seria de dois salários mínimos e aí teria essa alteração na carga horária de 30 para 40 horas. Então hoje seria a segunda votação, eles estavam crentes que de fato hoje seria feito esse acordo, mas aí surgiram duas emendas. Até então aí a plateia e tal, todo mundo estava tranquilo, mas aí com o surgimento dessas duas emendas, uma delas inclusive, ela diz que continua o salário, mas aí em meio a isso eles têm alguma reposição. Então a categoria entendeu que, por exemplo, essa emenda afetaria na frente ali a possível aposentadoria. Depois disso começou o bate-boca, a discussão entre vereadores e os agentes de endemia, que depois se estendeu para fora aqui da Câmara. Eles conversaram, discutiram e sobre esse assunto, Buganza, a gente conversou com a presidente do sindicato, que falou, que desabafou na verdade sobre isso. Hoje então seria aí para finalizar esse processo, esse trâmite que vem se arrastando desde maio e até então não foi resolvido aqui em Londrina e ela falou com a gente. Está havendo uma falta de respeito com essa classe trabalhadora. O que nós havíamos há dois meses, a gente está negociando com a prefeitura. O secretário de saúde recebeu o projeto com a emenda constitucional para ser cumprida legalmente. Ele alterou o projeto, danificou o projeto para que os trabalhadores sofressem perdas e nós não vamos aceitar isso. Então assim, o líder do governo, os dois estão aqui, o líder e o vice-líder. E nos chamou de mentirosos, induzindo a categoria ao erro e a gente não vai deixar que isso aconteça. Isso é uma injustiça com essa categoria. Nós precisamos regulamentar essa situação dessa categoria. A categoria precisa regulamentar 40 horas para eles terem todos os direitos regulamentados. E engraçado, gente, o dinheiro de pagar esse piso vem do governo federal. Eu não sei por que isso está acontecendo aqui em Londrina. Nós trabalhamos com o Brasil inteiro e não precisa nem de projeto de lei para passar na Câmara. 8h45, é Rudolph, a prefeitura já se pronunciou sobre isso? Já se bugando, ela reafirmou a questão dos salários, que de fato são dois salários mínimos e esse reajuste na carga horária passando de 30 para 40 horas. Amanhã, às 8h, vai ser feita uma nova reunião com os agentes e o executivo na prefeitura para aí então finalizar e tentar dar andamento para esse projeto que já está se enrolando aí, se arrastando por muito tempo e deixando aí a categoria irritada. Obrigado, Rudolph. Então, essa é a nova medida. Mas o clima ficou quente ali, hein? É, o clima ficou quente. Olha lá. Vereadores ali conversando, os agentes de endemia revoltados com a situação, a nossa equipe acompanhando com exclusividade e tudo de perto, trazendo informações para você. O que me estranha, o que me estranha de verdade é nós termos ali 19 vereadores dentro da Câmara de Londrina que ganham cerca de, vamos arredondar, cerca aí de 12, 13 mil reais por mês, terem dificuldade de reconhecer que os agentes de endemias mereçam ganhar dois salários mínimos. Isso causa, pelo menos, estranheza. Uma dificuldade para aprovar um projeto que aumente um salário, sendo que, para isso, vai ser aumentada ainda a carga horária. Não é, praticamente não é um aumento de salário. Praticamente é só você estender a carga horária para eles poderem ganhar mais, para não trabalhar só 30 horas na semana, trabalhar 40 e ter um ajuste do salário. Não é nem um aumento, é um ajuste do salário. E isso, tendo dificuldade para passar na Câmara, causa, pelo menos, estranheza. 18 e 45.